Eu vou mostrar nesse vídeo o que uma pessoa precisa fazer todos os dias na internet para poder vender muito como afiliado, como realmente ser um afiliado profissional. Vou te mostrar aqui na tela do meu computador as estratégias que eu uso, as técnicas que eu uso e o que você precisa fazer realmente, verdadeiramente, para gerar resultados extraordinários trabalhando como afiliado das plataformas de comercialização de infoprodutos. E detalhe, sem fazer investimentos, sem investir dinheiro, apenas investir no tempo, legal? O que você precisa. Inicialmente, você não precisa colocar dinheiro. Você não precisa. Você só precisa investir o seu tempo. Se você tiver coragem e disposição para poder investir o seu tempo trabalhando como afiliado, aplicando essas estratégias que eu vou te mostrar nesse vídeo, com certeza você vai faturar muito alto. só para ganhar muito dinheiro como afiliado, legal? Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copywriting. Nesse vídeo, como eu te falei, vou te mostrar aqui na tela do meu computador tudo o que você precisa fazer para realmente vender todos os dias como afiliado. Vou te mostrar várias estratégias simples e poderosas e que realmente faz a diferença na vida de qualquer afiliado profissional. Então, vem comigo agora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar passo a passo. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer. Bom, eu já gravei outros vídeos, vários vídeos ensinando como ser um afiliado renda extra, como aplicar apenas uma estratégia e conseguir ganhar pelo menos 100 reais por dia fazendo vendas de vários tipos de produtos, legal? Mas nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te mostrar como eu falei, como você realmente ser um afiliado profissional, profissional, iniciar de uma forma bem profissional para poder conseguir gerar resultados extraordinários, ganhar muito mais do que 100 reais por dia, legal? E assim, você precisa inicialmente construir uma estrutura simples, gratuita, quer dizer, 90% gratuito. Você vai usar aí algumas ferramentas, algumas redes sociais, algumas técnicas importantes em algumas redes sociais para conseguir fazer vendas. Então, acompanha esse vídeo passo a passo que você vai conseguir realmente gerar muitas vendas aí como afiliado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer. Jardão, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é você ter um domínio e uma hospedagem. Isso é fundamental. Todo afiliado, todo afiliado profissional, ele pode usar vários tipos de estratégias. Existem várias estratégias que ele pode usar para poder gerar resultados. Mas todo afiliado profissional, ele tem pelo menos um domínio e uma hospedagem, beleza? Ele tem que ter um domínio e uma hospedagem. Afiliado que não tem um domínio e uma hospedagem é afiliado renda extra, que pode ganhar dinheiro com Instagram, pode ganhar dinheiro só com YouTube, só com Facebook, ou até fazendo spam, alguns afiliados ganham algum dinheirinho aí fazendo spam, que eu não recomendo fazer spam. O que é spam? Muitas pessoas não sabem o que é spam, beleza? Spam é você pegar um link de afiliado, você se afiliar a alguns produtos, você pegar o seu link e sair divulgando aí, por exemplo, no direct do Instagram para poder tentar vender, em grupos de Facebook para poder tentar vender, em comentários de anúncios de Facebook para tentar vender, deixar comentários em blogs com esse link para tentar vender, deixar comentários em vídeos do YouTube fazendo uma promessa e com esse link de afiliado para tentar vender, mandar e-mails, pegar ou comprar lista de e-mails sem autorização e mandar e-mails de oferta sem autorização, sem a pessoa pedir aquele tipo de conteúdo, aquele tipo de oferta. Tudo isso é spam e nada disso, nada, nenhum deles gera resultado, beleza? Algumas pessoas conseguem fazer algumas vendinhas com spam, mas ela tem que trabalhar muito, ficar o dia inteiro trabalhando, postando e atingir tipo 10 mil pessoas para poder fazer uma venda. Isso não é profissional, beleza? Então, se você faz isso, preste atenção nesse passo a passo para você aprender como se tornar um afiliado profissional e vender com muito mais facilidade e rapidez na internet, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, registrar um domínio. Você registra um domínio, por exemplo, tem o meu domínio aqui registrado, rentabilização.com. Nesse domínio ali eu tenho um leque de opções para poder fazer o que eu quero, para que eu possa usar várias estratégias. Registrou um domínio, contratou uma hospedagem, instalou o WordPress, que é gratuito, cara, o WordPress é gratuito, é uma ferramenta para você administrar tudo isso. O que você faz? Você vai criar uma página de inscrição. Olha só, presta atenção nesse passo a passo. Ah, Jodão, não vou ganhar dinheiro rápido e fácil? Não. Isso aí é ilusão. Estou te ensinando como você ser um afiliado profissional, como tem vários afiliados profissionais aí na internet, fazendo exatamente isso aqui, beleza? Vou te mostrar a parte técnica e a parte estratégica para você gerar muito trato, você usar copy, é um tipo de copy persuasivo, para poder vender. Legal? Do jeito que eu faço. Estou aqui, estou abrindo aqui o meu projeto aqui. Esse é meu projeto. É isso que eu faço para poder vender todos os dias e faturar alto. Registrou o domínio, contatou uma hospedagem, instalou o WordPress. Você cria uma página de captura para você capturar o e-mail das pessoas. Jodão, por que eu preciso capturar o e-mail das pessoas? Preste atenção que você vai entender. Para capturar o e-mail das pessoas, beleza? O contato dela. Por exemplo, essa página aqui. Só que para você capturar esse contato, para essa pessoa poder te dar esse contato dela, você precisa oferecer algo para ela, algo gratuito. Então, antes de você pedir, você tem que ir doar, você tem que dar para receber. Então, você vai dar uma recompensa digital, que pode ser um e-book, pode ser uma videoaula, dentro daquele assunto que você domina, o que você está empreendendo, um nicho de mercado. Ou pode ser um e-book, você escrever um e-book e compartilhar algumas dicas, algumas informações importantes relacionadas, coerentes com os produtos ou serviços que você vai vender como afiliado, beleza? Ah, Jodão, eu posso usar a recompensa do produtor? Alguns produtores, alguns donos de cursos de produtos, eles até oferecem alguma recompensa para você disponibilizar na sua página de captura. Você pode até fazer isso, mas eu recomendo que você realmente crie o seu e-book, a sua recompensa, porque quando você cria a sua recompensa, você pode colocar dentro desse e-book vários links de afiliados e de ferramentas que você pode vender ferramentas, pode vender plugins, pode vender tema, pode vender cursos, livros, consultoria, tudo dentro do e-book. Então, a pessoa está lendo ali, de repente ela já vai ali e já compra através do seu link que está no e-book. Então, é mais importante, na minha opinião, é mais interessante você criar o seu próprio e-book. Mas, se você quiser usar o e-book do produtor, que ele oferece, não tem problema, não tem problema algum. Ofereça o e-book. Legal, ponto. Então, você já tem o e-book, você já tem uma página de inscrição. O que você vai fazer? Você vai criar uma headline, vou te dar o exemplo aqui dessa headline, você vai criar uma headline para que você possa filtrar, falar exatamente com o tipo de avatar que você quer dentro da sua sequência de e-mail. Aquele tipo de avatar. Por exemplo, essa minha headline aqui. Só para você ter uma ideia, só para você ter um pouco de noção do que eu estou falando. Veja essa minha headline. Empreendedor abre o jogo e ensina gratuitamente como qualquer pessoa pode criar o próprio negócio online e mudar completamente de vida em alguns meses. Tem vários gatilhos aqui, gatilhos mentais aqui, para fazer a pessoa querer baixar esse e-book. Beleza? Só que é o seguinte, aqui eu estou sendo direto, para criar o próprio negócio online e mudar completamente de vida em alguns meses. Quando eu coloco a palavra em alguns meses, eu já faço uma filtragem. Uma filtragem daquelas pessoas que pensam que vão ganhar dinheiro em 24 horas. Se eu colocasse assim, empreendedor abre o jogo e ensina como criar um negócio online rápido, fácil, sem investimento, eu ia capturar um monte de leads. Um monte. I ia capturar centenas de leads por dia. Leads desqualificados. Pessoas que querem resultado rápido, resultado imediato, de forma fácil, rápido, sem investir, sem nada. Beleza? Então, essa galera aí, eles não vão comprar o meu produto. Eles não vão querer aprender, aplicar as estratégias que eu ensino gratuitamente ou os cursos que eu recomendo que ensinam essas estratégias. Beleza? Porque eles querem resultado rápido. No momento que eu faço essa filtragem, que eu falo em alguns meses, se eu colocasse assim, em pelo menos, no mínimo seis meses, seria melhor ainda. Porque eu vou filtrar, eu só vou capturar pessoas que têm uma consciência que sabe que nada acontece da noite para o dia. Beleza? Que vai precisar aprender, que vai precisar aplicar, que vai precisar ter persistência, força de vontade para começar a gerar resultados. Legal? Então, isso, faça uma filtragem. Quem quer resultados rápidos, eu descarto. Talvez, de repente, você até tem uma página de captura, como vender em menos de 24 horas. Cara, você vai gerar muitos leads. Porque todo mundo quer resultados rápidos. Só que é o seguinte, quando você cria uma página de captura e coloca esse tipo de headline, como vender rápido, como ganhar dinheiro fácil, como ganhar alguma coisa de forma rápida e simples, o que acontece? Você acaba capturando muitas pessoas, atraindo muitas pessoas, só que é um tráfego, é um tráfego desqualificado. São pessoas que querem resultado rápido, resultado imediato. E esse tipo de pessoas, com toda certeza, não vai comprar o seu produto, o seu serviço, que você oferece que é seu ou como afiliado. Não vai comprar, porque eles querem resultado rápido. Então, quando ele entender que o curso não vai gerar, não vai fazer com que ele gere resultado em 24 horas, ele não vai comprar. E se ele comprar, quando ele estiver lá dentro, que ele entender, que ele vê que precisa de um passo a passo, que existe uma curva de aprendizagem, o que vai acontecer? ele vai pedir o reembolso. Então, não é legal você criar uma página de captura, sabe, dessa bem agressiva, prometendo resultados rápido, porque a pessoa não vai comprar o seu produto. Com certeza, você vai capturar muitos leads, mas você não vai ter uma conversão em vendas. Legal? Esse é o primeiro passo, o primeiro ponto. Aí você percebe que aqui embaixo, olha o que eu coloco aqui embaixo depois do download ali, baixar agora, e eu coloco a seguinte frase ali, quando você colocar o e-mail para baixar o meu e-book grátis, você vai entrar na minha lista VIP. Legal? E lá eu irei te mandar conteúdos exclusivos para te ajudar, além de te indicar os melhores cursos e ferramentas de marketing. Isso é importante? Isso é importante por dois motivos. O primeiro motivo, você está sendo totalmente aberto com o seu lead, com o seu visitante, você está explicando para ele o que vai acontecer após ele colocar o e-mail. Beleza? Que ele vai receber conteúdos gratuitos, conteúdos exclusivos através da lista de e-mail, como eu mando na minha lista de e-mail, só quem recebe, o conteúdo que eu gero para essa lista é um conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo, conteúdo que eu não disponibilizo gratuitamente na internet, conteúdo que geralmente são vídeos não listados aqui no YouTube, beleza? Onde eu passo técnicas, estratégias que eu não libero abertamente, somente para as pessoas exclusivas que estão na minha lista. e muitos vídeos desses são vídeos do meu próprio curso pago, que eu disponibilizo gratuitamente para essas pessoas da lista. E aí eu também falo ali que eu vou te indicar os melhores cursos e ferramentas. Então a pessoa está ciente que ela vai receber esse tipo de conteúdo, vai receber algumas ofertas, vai receber ofertas de ferramentas, beleza? Esse é o primeiro ponto positivo para quando você for capturar um contato, você deixar ele ciente. E o segundo ponto positivo é que os anunciantes, o Google, o Facebook, o YouTube, Instagram, essas ferramentas que você trabalha com anúncio, quando você for criar esse tipo de página de inscrição, página de captura, é obrigatório isso. Eles querem que você explique o que a pessoa vai receber após colocar o e-mail, o que ela está recebendo, que você coloque político de privacidade, termo de uso, contato, o que você explica. Então você precisa criar, se você for criar uma página de captura para anunciar, essa página de captura precisa ter esses pequenos critérios aí que faz toda a diferença. Então você não recebe bloqueio, sua página de captura não é cancelada. Legal? Esse é o primeiro passo. Agora, beleza, já criei a minha página, ofereci o e-book meu do produtor. Como é que eu vou trazer as pessoas para cá? Beleza, esse é o segundo passo. O primeiro passo é você montar essa estrutura, o segundo passo é você gerar conteúdo. Aonde você vai gerar conteúdo e que tipo de conteúdo você vai gerar? Bom, aqui. Então vamos começar por aqui. E você tem opções. Você não é obrigado a fazer tudo que isso que eu estou falando. Mas você tem que fazer pelo menos na maioria. Pelo menos nas redes sociais você precisa trabalhar do jeito que eu estou te explicando para você se tornar um afiliado de sucesso e ganhar muito dinheiro aí vendendo infoprodutos na internet. Legal? Então é legal que você tenha um blog. Por que já deu o preciso de um blog? Eu preciso vender através de um blog? Cara, crie um blog. É assim, muitas pessoas elas criam um blog na intenção de que o blog é o negócio dela. De que o blog ela vai vender com o blog. Esse pensamento já era, ultrapassado, ultrapassado. Hoje não existe ninguém pode criar um blog com esse pensamento. Você tem que criar um blog com o seguinte pensamento, com o seguinte critério. Um blog ele é um dos pilares de vários outros do meu negócio, da minha estrutura, da minha estrutura online. Ele é um pilar a mais. Legal? Se você tem ele vai te ajudar a mais. se você não tem, não tem problema. Você não é obrigado a ter. Tem vários outros pilares para poder sustentar a sua estrutura. Mas quando você tem um blog olha que legal. Primeiro que um blog quando você gera conteúdo num blog você consegue gerar tráfego gratuito. Tráfego do Google. E é o melhor tráfego. É o tráfego mais quente. Entendeu? É o tráfego mais quente porque as pessoas elas chegam no seu blog pesquisando, fazendo uma pesquisa. É um tráfego melhor do que um tráfego de anúncio e do que um tráfego das mídias sociais. Porque nas mídias sociais está lá, a pessoa está lá se divertindo, está curtindo, está ali interagindo, fazendo alguma coisa nas mídias sociais e de repente ali ela vê um conteúdo seu ali e ela se interessa. Você nem está buscando aquilo. Então é um tráfego morno, não é um tráfego quente. Já um blog, quando o tráfego vem do Google, a pessoa pesquisou lá. Ou no Google, o YouTube também. É um tráfego quente. É um tráfego maravilhoso porque a pessoa pesquisou sobre aquilo e ali a ferramenta, o Google, a ferramenta de busca mostrou para essa pessoa o seu blog ou o seu canal do YouTube. Esse é um dos pontos. Um dos pontos possíveis para você ter um blog. Beleza? Não para você vender, para você... Não, nada disso. Esquece isso aí. Beleza? É para você gerar esse tráfego. Legal? O segundo ponto importante para você ter um blog. Olha só que legal. Olha só como é importante você ter um blog para você capturar mais leads. Para você gerar muitos mais leads. Por quê? Porque na entrada do blog você já pode capturar um lead logo aqui, na página aqui, na página... Na página não, no menu. No menu já tem aqui um link aqui, e-book. Então a pessoa pode já vir clicar aqui no menu e já cair aqui direto na minha página de inscrição onde eu ofereço o e-book. Então ela vem ali e-book. Eu poderia até colocar assim e-book grátis. Seria até mais interessante esse Call to Action. Por quê? Porque é e-book grátis ela vai dar mais motivação para ela clicar. Então você pode capturar por lá. Na página inicial aqui a mesma coisa aqui. É o mesmo link. Empreendedor abre o jogo e ensina gratuitamente como qualquer pessoa pode criar o próprio negócio online e mudar de vida em alguns meses. Baixar agora o e-book. Ela vai para onde? Para a página de inscrição. Beleza? Olha que legal. Ainda tem ainda aqui na página inicial. Além de ter duas formas de capturar ainda tem essa aqui. Que a pessoa pode colocar direto aqui o e-mail e já ser capturada. Legal? Lá também na parte final do blog tem lá o empreendedor não sei o que esse e-book ensina mais uma opção para poder colocar o e-mail nas páginas dentro das páginas por exemplo a página sobre olha que interessante dentro da página sobre a pessoa vai lá na página sobre já tem aqui a opção para ela poder lá em cima poder ser capturada aqui embaixo a mesma coisa em todas as páginas que ela for ela for clicando dentro do artigo mesma coisa olha só dentro do artigo cara tem alguns empreendedores que colocam em três pontos eu coloco só em dois eu coloco no início né já para impactar e no final depois que a pessoa consumiu aquele aquele conteúdo tem lá a opção para ela querer saber mais e gerar aquele receber gratuitamente o meu e-book grátis legal? então aqui é mais uma opção e se por acaso essa pessoa vir e ela for pesquisar alguma coisa e colocar o link errado ou escrever alguma palavra que não existe algum conteúdo que não existe na página 404 também aqui a página de erro aqui então também tem aqui em cima tem aqui embaixo então eu consigo capturar ela o e-mail da pessoa por vários motivos se ela pesquisar alguma coisa aqui por exemplo aqui copyright ela vai pesquisar dentro do meu site a palavra copyright ela vai achar alguns conteúdos alguns artigos relacionados onde tem a palavra chave copyright e também nessa busca vai ter a opção para poder baixar o e-book e tem outra opção também que muitas pessoas usam que eu usava e eu não uso mais porque eu acho também muito agressivo que é o pup up a pessoa entra no seu blog já aparece uma pup up mostrando ali baixa isso gratuitamente ou quando ela for sair do blog para poder baixar então eu acho esse muito agressivo eu já usei dá para capturar muitos contatos assim só que como é muito agressivo eu estou esfregando na cara do lead ali do visitante eu resolvi tirar e usar só esses esses locais para capturar esse contato beleza então o foco é você pode usar um blog beleza não para vender com o blog mas principalmente para poder atrair tráfego gratuito tráfego do google pessoas leads quentes que estão pesquisando sobre aquele termo que o seu blog fala legal primeiro ponto segundo ponto para capturar muitos muito mais leads através de alguns locais estratégicos que você pode colocar no seu blog legal então isso é muito bom você ter um blog então esse é o primeiro passo para você atrair as pessoas beleza com o conteúdo no blog para poder gerar lista legal poder capturar o seu contato segunda coisa que você pode fazer vamos lá você pode ter um canal no youtube um canal de conteúdo não um canal de vendas um canal de conteúdo um canal para você gerar um conteúdo informativo um conteúdo legal um conteúdo bacana um conteúdo que possa ajudar verdadeiramente as pessoas que estão precisando daquele seu conteúdo daquele assunto que você trata beleza com dicas com informações independente do início de mercado com receitas enfim não importa você vai ajudar você vai criar vídeos de ajuda vídeos para poder resolver o problema dessas pessoas então independente do início de mercado que você trabalha o seu conteúdo ele precisa resolver um determinado problema não precisa ser um problemão pode ser um probleminha pode ser um probleminha então esse dia eu vi no instagram um rapaz falando assim que independente do tipo de conteúdo as pessoas visualizam muito no youtube muito e consegue gerar muitos leads sabe qual é o conteúdo que ele mostrou lá como criar uma conta no google olha só como criar uma conta no google em 2020 cara olha que louco em 2020 como criar uma conta no google e 7 mil ou 77 mil visualizações nesse assunto então independente do assunto independente do nicho independente do problema você vai criar um conteúdo informativo não precisa ser um conteúdo grande gigante que nem esses meus que eu crio aqui que eu sei que é muito gigante porque é um vídeo denso é um vídeo raiz mesmo é um vídeo completo poucas pessoas assistem só assistem até o final quem realmente está disposto a mudar de vida a aprender na prática quem não está a precisa estar ali 10 minutos 1 minutinho 2 minutinhos e sai fora tudo bem meu comprometimento não é com essas pessoas com as pessoas que realmente estão querendo aprender estão querendo absorver todo o conteúdo disponível aqui gratuitamente no meu canal eu estou até soando parece que esse ar-condicionado parece que não está funcionando ou se não essas lâmpadas estão muito fortes aqui mas tudo bem vamos lá vamos continuar então no youtube no seu canal além de você gerar um tráfego gratuito para esse canal e se conectar com as pessoas existem vários pontos importantes estratégicos para você capturar lead por exemplo aqui como criar seu negócio grátis está aqui já é um link para lá não vou clicar se você sabe que vai para lá já é um link para lá para poder capturar o meu contato a pessoa clica aqui como criar seu negócio grátis ela vai lá ela vai baixar o ebook e vai entrar na minha lista de e-mail também olha tem outros outras estratégias que você pode aplicar em seus vídeos por exemplo aqui dentro do vídeo aqui dentro do vídeo você pode usar os cards os cards que aparecem em cima para você capturar o contato você pode usar a tela final cara olha só a tela final muitas pessoas não usam a tela final para poder oferecer aqui nesse caso aqui eu estou oferecendo um produto que eu promovo mas quando eu estou em campanha estou fazendo a campanha desse produto recentemente mas quando eu estou em campanha de gerar leads eu coloco aqui o ebook gratuito baixar agora ebooks grátis como criar um negócio etc e tal beleza então você pode usar esse campo também para poder capturar lead por onde mais você pode capturar lead aqui ó olha aqui o ebook grátis na descrição olha que interessante na descrição do seu vídeo ali você faz a descrição tudinho você coloca ali o link para a pessoa poder baixar o seu ebook grátis no primeiro comentário você pode colocar ali também ó baixo ebooks grátis etc recompensa ali com a sua com a cópia ali com a headline e aí você deixa ele fixado você põe o primeiro comentário fixo seu para a pessoa todo mundo que vinha esse vídeo que for ver os comentários o seu vai estar fixo ali ó baixa agora gratuitamente então você vai conseguir gerar leads através de um canal no youtube legal você vai gerar além de você gerar leads cara você gera credibilidade que você está se mostrando você gera autoridade beleza no seu canal você gera inscritos você fica mais conhecido você só cresce profissionalmente como afiliado profissional legal outro canal o youtube é um dos melhores canal costumo dizer que hoje em dia em 2020 que eu estou gravando esse vídeo hoje em dia youtube instagram são é o que está bombando cara são as mídias sociais as duas redes que estão bombando então se você puder ter um canal no youtube e ter um perfil no instagram gerando conteúdo informativo é se relacionando com o seu avatar cara isso vai te gerar um resultado muito grande você vai conseguir gerar muitos leads de forma gratuita e vai conseguir vender cara sem investir estou falando sem investir sem colocar dinheiro em anúncio se você anunciar aí cara o céu é o limite existe outra ferramenta também outra rede social muito importante muito importante que está gerando muito resultado na vida de muitos empreendedores muitos afiliados profissionais estão usando essa rede social primeiro para gerar leads para capturar leads criar listas e segundo para vender direto tem muitas pessoas vendendo direto vou te falar que mídia é agora essa aqui é o pinterest você precisa ter um pinterest você coloca lá seus pin você pode ver que no meu no meu canal aqui do pinterest eu coloco aqui todo o meu conteúdo que eu coloco no instagram que eu coloco no meu blog que eu coloco no youtube estão aqui beleza e ele ranqueia muito bem porque ele tem grande autoridade o domínio tem muita autoridade então as vezes a pessoa vai buscar no google e o google mostra onde? mostra o conteúdo aqui no pinterest tem gente vendendo através do pinterest eu não uso pinterest para poder vender como já falei anteriormente eu uso para gerar leads eu gero muito leads muito tráfego através do pinterest através de mostrando esse conteúdo conteúdo em vídeo conteúdo em imagem lá do instagram conteúdo em artigo do blog beleza então é uma grande oportunidade gratuita para você estar usando gerando seu conteúdo atraindo pessoas tráfego para sua página de inscrição para você conseguir fazer muitas e muitas vendas também a outra opção que como eu falei que já está bombando que você pode gerar muito conteúdo e eu vou te mostrar que tipo de conteúdo você precisa gerar é o instagram o instagram hoje em dia está dominando só que tem muitos afiliados iniciantes aí que estão usando o instagram de forma errada eles criam um perfil de qualquer jeito colocam qualquer foto de qualquer produto e começam a fazer oferta no perfil beleza ou se não ele vai adicionando as pessoas no instagram e vai mandando direct ofertando olha só esse produto olha como eu consegui emagrecer olha como eu consegui ganhar dinheiro olha como eu consegui fazer isso chame no whatsapp chame no chame no enfim qualquer lugar aí chama então esse tipo de conteúdo eu dou até risada porque esse tipo de estratégia gente não funciona não funciona é assim que você trabalha no instagram vou mostrar agora como você afiliado profissional precisa usar o instagram vem aqui olha só olha só como é que você usa o instagram a primeira coisa pra você usar o instagram primeira coisa você tem que ser autêntico beleza você precisa ser autêntico você nada de criar nada de repostar o que já postaram então tem muita gente que eu mesmo usava isso lá atrás você vê eu comecei esse instagram em 2020 beleza eu já tinha o instagram já um ano passado uns dois anos atrás só que eu postava só algumas bobeirinhas algumas fotinhas minhas era mais pessoal eu postava frases motivacionais de outras pessoas e aí eu vi que as pessoas estavam gerando muito tráfego o ano passado através do instagram eu comecei a usar profissionalmente eu só tinha dois mil seguidores e agora comecei em janeiro desse ano de 2016 praticamente eu tripliquei aqui meus seguidores praticamente eu tripliquei meus seguidores por quê? porque primeiro eu estou sendo autêntico você vê que o meu conteúdo é autêntico eu crio meu conteúdo eu não vejo um conteúdo legal um conteúdo bacana que eu estou gostando e eu vou lá e publico por quê? porque se eu publicar um conteúdo dos outros às vezes até um conteúdo motivacional ou é um vídeo que nem um vídeo do Tony Robbins que nem que eu gosto muito do Tony Robbins você gera muita interação olha que interessante você gera interação você gera curtida você gera comentário só que você não gera venda você entende? você não está mostrando ali o seu conteúdo não é você você não está sendo autêntico as pessoas estão curtindo estão gostando por causa do Tony Robbins as pessoas estão gostando curtindo por causa da frase de outro Instagram grande de outro influencer grande então você gera essa conexão com as pessoas essas curtidas legal esse compartilhamento só que você não gera venda legal? para você gerar a venda você tem que criar o seu conteúdo próprio conteúdo genuíno e aí que tipo de conteúdo você pode criar? cara primeiro conteúdo pessoal mostra o que você está fazendo quando você estiver editando um vídeo tira lá uma foto do seu editor de vídeo tira uma foto sua onde você está trabalhando dentro do seu quarto na sua garagem no seu escritório se conecta com as pessoas mostra o que você está fazendo como aqui todos os dias eu tiro uma foto aqui do meu trabalho falando o que eu estou fazendo falando o que vai acontecer vou gravar um vídeo vou começar a gravar um vídeo vou começar a gravar mais uma aula para o curso tal vou começar a fazer isso olha só entendeu se mostra mostra para as pessoas que você é real que você dá um trampo de verdade que você não é um robô que você não usa uma automoção que nem muitos falam que ganham dinheiro de forma automática dormindo você é verdadeiro você é autêntico crie esse outro tipo de conteúdo aqui esse tipo de conteúdo as pessoas gostam muito que é o é o conteúdo do carrossel onde você cria ali são várias postagens uma só e a pessoa vai passando vai passando olha só que legal vai passando e elas gostam elas curtem elas comentam elas aprendem então é conteúdo informativo a seguida das vendas checklist do copyright porque congruência vende vende muito quatro tipos de produtos extraordinário três estratégias de vendas entendeu ideias para criar conteúdo né construindo sua audiência são tudo conteúdos informativos relacionados ao meu avatar ou seja eu estou ajudando eles com o meu conteúdo eu estou ajudando eles e as pessoas querem o que elas querem ser ajudadas beleza então você tem que criar um conteúdo para poder ajudar ah Jodão eu gosto de motivação eu também cara todo dia eu coloco uma frase motivacional porque é legal você motivar a pessoa não não você você tem um instagram só de motivação beleza não adianta você ter um instagram só para colocar lá um leão lá e falar nós somos os melhores nós de isso com fé em Deus nós vamos lá só isso só motivação cara motivação não paga conta motivação não paga boleto velho beleza motivação não paga boleto então é bom você de vez em quando colocar uma motivação coloca um post de motivação todo dia mas não 10 post todo dia não só isso coloca conteúdo de valor coloca lá vídeos cara olha só vídeos coloca vídeos grava vídeos store entendeu grava coloca aí no seu instagram um videozinho pequenininho aí de 30 segundos um videozinho de um minuto ou se não se você é afiliado o que acontece o que você pode fazer ao invés de você eu vejo muita gente fazendo isso aí no instagram ao invés de você pegar o vídeo do produtor e colocar no seu instagram não faça isso porque o produtor já é autoridade o produtor não precisa a pessoa já conhece o produtor a pessoa não quer saber quem é o produtor ela quer saber da transformação que o produto do produtor causa vai causar na vida dela como é que você faz pega um vídeo depoimento do seu produtor e coloca no seu instagram coloca no seu instagram é muito mais valioso chama muito mais atenção conecta muito mais com o avatar de você colocar um vídeo do seu produtor no instagram beleza pega um vídeo aí provavelmente para o produto que você promove tem vários vídeos depoimentos vários cases pega e coloca lá no seu instagram como eu faço aqui no caso eu uso os meus mesmo os meus depoimentos dos meus alunos porque eu sou infoprodutor sou afiliado e sou produtor beleza mas se você só é afiliado cara coloca os vídeos aí do seu produtor beleza do seu produtor não coloca o vídeo depoimento aí do curso que você promove legal e aí ó ganhe 100 reais por dia na hotmart dica ex para afiliares iniciantes estrutura completa para vender online são vídeos que eu coloco aonde eu coloco no youtube coloco no facebook coloco no vimeo e coloco no instagram também vídeos educativos vídeos informativos legal xodão mas como é que você como é que você atrai as pessoas cara como é que as pessoas chegam até você você fica mandando um direct de forma alguma cara mandar um direct e chegar na pessoa e mandar um direct ou fazer uma oferta mesmo que seja uma oferta gratuita cara eu não desrespeito isso é spam você só pode mandar algo para a pessoa se ela pedir o que é que eu faço como é que eu mando o conteúdo para a pessoa porque todos os dias dezenas e dezenas de pessoas me chamam no direct e aí sim aí eu faço ou eu faço a oferta dependendo da conversa se ela estiver interessada ou eu faço a oferta ou eu faço a chamada para poder ir para a minha página de inscrição legal essa é a estratégia a melhor estratégia a estratégia mais profissional que tem para você usar para você poder usar no instagram beleza e por onde elas vão também através daqui da minha bio da biografia do meu perfil então está lá o link da página de captura então quando a pessoa gosta do conteúdo que ela faz caramba que conteúdo bacana ela vem vai ver dar uma olhada no perfil o que acontece ela vem aqui ela está ali especialista em transmídia e convergência ajude pessoas a mudarem de vida através do empreendedorismo digital está aqui o link ela vai minha página de inscrição está lá ela baixa o ebook e aí eu começo a me relacionar com ela dentro do email marketing e aí com certeza eu consigo vender de forma muito mais fácil de forma muito mais simples e realmente às vezes de forma automática até quando eu estou dormindo legal como é que eu outra ferramenta que eu posso usar também outra ferramenta bacana que eu posso usar gratuitamente aqui ó o facebook né o facebook o facebook cara não é não é uma fanpage para você vender você não vai ofertar de forma alguma você só vai gerar conteúdo cara muitas pessoas muitos afiliados precisam aprender isso vender não é ofertar vender é gerar conteúdo é se conectar com as pessoas é atrair as pessoas para uma base de engajamento e aí sim depois você vai lá e você se conecta com a pessoa ainda mais a pessoa ela deseja o seu produto ela te pede o seu produto por favor ela te pede o seu produto e aí sim você faz uma venda duas vendas três vendas aí você vende automaticamente beleza é e aí aqui ó em cada conteúdo que você postar na fanpage em cada conteúdo que você postar na fanpage o que você pode fazer você pode colocar aqui ó no primeiro comentário esse ebook grátis ensina todas as estratégias para criar um negócio online no meu nicho de mercado tá aqui o link toda postagem que eu coloco seja imagem seja foto seja vídeo seja o que for principalmente as imagens que vem lá do instagram quando eu posto no instagram automaticamente posta na fanpage legal então se o instagram não entregar lá a fanpage entrega aqui quando a fanpage não entrega aqui o instagram entrega lá e eu tenho duas probabilidades de gerar lead beleza aqui em saiba mais também tem um botão para poder para onde para a minha página de inscrição receber a minha a minha recompensa digital e lá através da recompensa digital ela vai entrar na minha lista de e-mail né quando ela entra na minha lista de e-mail ela começa a receber a minha sequência de e-mail eu começo a educar esse lead eu começo a mostrar para esse lead de como realmente a pessoa se torna um desconhecido ela sai de desconhecido na internet para um top afiliado para um afiliado profissional beleza as vezes afiliados muito iniciantes que só fazem spam entra na minha lista começa a acompanhar o meu conteúdo aí começa a aprender como é trabalhar como afiliado começa a receber vídeos exclusivos né que eu não coloco abertamente na internet com dica com informações com passo a passo muitos vídeos desses que eu falei é vídeo do meu curso e aprende e se tornam afiliados profissionais e aí ela se motiva a comprar o meu produto ou o produto que eu estou promovendo que ela sabe ali que é a realidade ela sabe que se ela fizer aquele der aquele passo ela vai conseguir ter muito sucesso através da internet beleza e é assim que eu consigo vender e por onde eu posso divulgar ainda mais o meu conteúdo para me relacionar com essas pessoas você pode lhe divulgar aqui no Manichet de forma automática você pode divulgar pode ter um aí um canal no Telegram muitos empreendedores estão usando o Telegram para você se comunicar com a sua audiência você pode usar aí o WhatsApp para você se conectar com essas pessoas e você conseguir aí gerar valor na vida dessas pessoas isso vai fazer com que você ganhe você tenha reciprocidade dessas pessoas com que você ganhe credibilidade autoridade e você se torne e ela vem a comprar de você ela vem a pedir de você vou te mostrar aqui só que você tem ideia quer ver deixa eu ver aqui caixa de entrada aqui para a gente terminar esse vídeo aqui só para te mostrar como que as coisas funcionam olha só que interessante aqui deixa eu ver aqui qual foi o conteúdo deixa eu ver aqui rapidinho aqui ó olha que legal aqui ó olha que legal olha pra você ver ó como você se conecta com as pessoas e você não precisa oferecer a pessoa vem e pede pra você aqui ó bom dia amigo você pode me mandar o link de desconto com a Lidia de Love opa tá aqui ó dia 6 de março opa legal tudo bem tá aqui ó momento aqui ó vai lá compra lá legal aí ó ontem ó bom dia Jordão qual é o link do curso do Alex opa bom dia tudo bem tá aqui o link você vende você vende cara você vende porque as pessoas entram em contato com você e pedem elas pedem o link porque você se conectou porque você gerou valor na vida dela então quando ela ela decide comprar aquele produto ou quando ela tá com condições quando ela tiver condições de comprar aquele produto de quem você acha que ela vai comprar de qualquer um aleatório na internet ou aquela pessoa que sempre gerou valor na vida dela que sempre ajudou ela de alguma forma com certeza aquela pessoa que ajudou ela de alguma forma então se você fizer isso se você começar a fazer isso dá trabalho ser um afiliado profissional dá trabalho mas é assim que funciona é assim que você vai conseguir crescer né é assim que você vai conseguir se tornar um afiliado profissional e gerar muitos resultados sem autoridade no seu nicho de mercado e vender muito na internet e ganhar muito dinheiro e mudar a sua vida e a vida da sua família então comece hoje a aplicar essas estratégias comece hoje começa agora beleza até aqui eu te mostrei tudo que eu faço aqui pra poder gerar resultados pra poder vender todos os dias legal? se você gostou desse vídeo deixa o like aí compartilha esse vídeo em todo lugar que você puder porque eu acho que esse vídeo gerou muito valor na sua vida vai gerar valor na vida de outras pessoas que estão precisando muitos afiliados que estão fazendo Spank precisam aprender isso precisam entender essa dinâmica de gerar conteúdo gerar valor de aplicar copyright pra poder gerar resultados extraordinários como afiliado profissional compartilha aí beleza? me ajuda a ajudar outras pessoas tranquilo? se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ativa aí o sininho pra você receber as notificações sempre que eu mandar outros vídeos legal? então é isso um abraço fique com Deus e até o próximo e até o próximo e até o próximo e até o próximo